Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Bom dia pra você, pra família brasileira, Palavras de Esperança O nosso programa hoje traz uma palavra de gratidão, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança pra você, pra sua vida, pra sua casa e também pra toda sua família Muito bom dia, sejam bem-vindos Hoje nosso tema é um tema de esperança mesmo, viu? É um tema ao qual nós vamos abordar assim, os fatos, os acontecimentos dos dias de hoje, nossos dias Hoje nós estamos em maio de 2021, um dia polêmico, viu? Dia polêmico onde temos diversas notícias de muitas coisas que aconteceram Mas nós temos um objetivo pra hoje, pra nossa vida, o que nós vamos fazer daqui pra frente Por motivo de tantas coisas que têm acontecido devido a esse Covid Mas não só o Covid, devido a tantas outras coisas que acontecem em nossas vidas Coisas que a gente para pra pensar e falar Ah meu Deus, por que que está acontecendo tudo isso? Assim como nos tempos de Noé também, o povo rebelde, distante de Deus Faziam suas coisas totalmente erradas Até que Deus disse Vou destruir o homem porque não vejo motivo da continuação do homem O homem é terrível, o homem é mau E Deus ficou muito triste em saber que ele tinha feito o homem Criado o homem, dado vida, dado esperança Cuidado o homem com todo o amor e com todo o carinho Assim como Deus nos cuida da gente Deus cuida de todos nós com muito amor e com muito carinho E Deus se arrependeu de ter feito o homem Aquele homem rebelde, terrível, como os dias de hoje Mas Deus viu graça diante de Noé Um dos maiores pregadores da palavra de Deus Que falava, olha vai chover Deus, que é que vocês façam isso Façam aquilo, aquilo, outro E o povo jamais deu ouvido E ele apregoando a palavra Falando o que Deus dizia pra ele Pra ele falar pra o povo Um dos grandes profetas foi Noé E Deus achou graça E Deus resolveu No dilúvio exterminar a população Mas salvou-se a família de Noé Hoje nós estamos numa arca Meu amado irmão Minha amada irmã Nós estamos numa arca E Deus está nos avisando De tudo o que está acontecendo De todos os acontecimentos Qual o nosso ideal de hoje O que nós passamos O que nós estamos fazendo Eu só falo uma coisa pra você É o momento É agora O momento é agora De você dobrar os seus joelhos E aceitar ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Por fazer uma caminhada com Deus Nesse dia tão especial Nesse dia O qual nosso trabalho Nosso objetivo É usar O que nós temos na mão Para anunciar O Evangelho de Jesus Cristo Pra você É o que nós temos na mão Hoje é a internet E nós estamos falando Pela internet Pra você Que Jesus Cristo Está voltando Ele te chama Meu amado irmão Minha amada irmã Família brasileira O Senhor Jesus Cristo Quer te salvar De todos esses problemas Mas às vezes Nós até viramos as costas E não queremos saber Às vezes Deus usa uma pessoa Para evangelizar você Para falar de Deus Para você Para falar das maravilhas Que Deus tem feito Na sua vida E você às vezes Vira o seu rosto Vira Não quer saber Ai já vem aquele chato Falar de novo De Evangelho De Deus De Cristo No Espírito Santo E você Você fica Apavorado Às vezes E não quer saber Só fala uma coisa Para você Meu amado irmão Minha amada irmã No céu É uma igreja No céu É adoração Os 24 anciãos Estão no céu Adorando a Deus A todo momento Pessoas que Passaram Diversos problemas De honrar O nome Do Senhor Jesus Cristo Pessoas que aceitaram O Evangelho de Cristo Transformaram Suas vidas E estão Diante do trono De Deus Orando Adorando E estão lá As suas orações Estão diante Do trono De Deus É o momento É hoje É o momento De falar Para você Faça uma reflexão Na sua vida E aceite Ao Senhor Jesus Cristo Como salvador Da sua vida É o momento Meu amado irmão Chegou a hora De você Fazer uma reflexão Na sua vida E ver como Sua vida está Quais são Os nossos problemas De hoje Hoje nós temos O problema Do Do Covid Inclusive em outras Pregações Outras passagens Eu falei Que tem relatório Que nos diz Que estas festilências Que nos dizem Mateus 24 Aconteceram Até desde 1320 1320 Depois 100 anos 1420 1520 1620 1720 820 1920 A Covid 19 De 100 100 anos Aconteceram As pestilências Em todo O mundo E o que acontece Diversos Lugares Às vezes Por exemplo Um navio Chegava com pessoas Doentes E traziam Doenças Para aquela cidade Doenças Que matavam Mesmo Mas Nós estamos Vamos falar Dos nossos dias Do nosso Distanciamento De Deus Às vezes Muitas pessoas Têm diversas Religiões Eu sou Católico Eu sou Crente Eu sou Protestante Eu sou Evangelico O outro É espírita O outro É macumbeiro O outro Não professa Fé nenhuma Porque ele é ateu E por aí vai indo Mas isso aí Não interessa Para nós Só interessa Mesmo Para Deus Que vai tocar No seu coração E te mostrar A verdade Assim como O povo Lá De outras Nações Tem os seus Os seus Dogmas Os seus Jeitos De De prestar Culto A Deus Em Israel Muitos Guardam O sábado E também O que acontece Nós E são Fervorosos É um sistema De De religião Que Eu acho Que a gente Aqui no Brasil Não conseguiríamos Cumprir E fazer Todas as coisas Que eles Fazem Porque é difícil Eu estava vendo Mais ou menos É muito difícil A gente conseguir Fazer o que eles Fazem É uma coisa Assim que Você jamais Imaginaria Por exemplo Na guarda Do sábado Deles Vou falar assim Do povo judeu Eles tem um Elevador Normal E tem um elevador Para eles Usarem No sábado No prédio Deles Por exemplo O elevador É automático Porque eles Nem o dedo Põem Para apertar Para chamar O elevador A comida Deles É preparada Na sexta Antes do pôr Do sol E também Tem uma placa Para esquentar Sua comida No sábado Para eles Não precisarem Para eles Não precisarem Mexer com comida Esquentar comida Essas coisas E tantas outras coisas Como nós iremos Fazer isso Nós brasileiros Jamais Então meu amado irmão Cada um É cada um Nós temos que respeitar A todos Temos que respeitar A todos Temos sim Que falar Que o único Que vive Que reina Que está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso É o nosso Deus O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Porque outrora Ele disse Oh Pai Dai-me aquela glória Que o Senhor Me deu Antes da fundação Do mundo O Senhor Jesus Cristo Ele tem Deus deu para ele Todo o poder No céu Na terra E em todos os lugares Até debaixo da terra O Senhor Jesus Cristo Ele reina Geral Ele reina geral Ele tem todo o poder Em suas mãos É o único Deus É o único E verdadeiro Deus É o Senhor Jesus Cristo Porque foi ele Foi Jesus Cristo Que morreu Na cruz do Calvário Por que que ele morreu Na cruz do Calvário Deu sua vida Por cada um de nós Ele morreu Para nos salvar Meu amado irmão Para perdoar Os nossos pecados Muitos dizem Que não foi Para curar Nossas enfermidades Mas foi sim O Senhor Jesus Cristo Ele morreu na cruz Para perdoar Nossos pecados Para curar Todas as nossas Enfermidades E perdoar Os nossos pecados Que É o mais importante Quando o Senhor Jesus Cristo Estava Fazendo a sua obra O seu ministério No mundo Ele dizia Teus pecados Estão perdoados E a pessoa Ficava curada Sarada Mas ao mesmo tempo Ele também falava Vai E não peques mais Curava cegos Aleijados Pessoas gordas Pessoas Que tinham Dificuldade Possessão demoníaca E muitas coisas Assim que ele saiu Da sinagoga Ele diz a palavra Conforme diz No livro de Isaías Ele veio para pregoar O evangelho Aos pobres As pessoas rejeitadas Aos doentes As pessoas Que realmente São excluídos Da sociedade Que precisavam Mesmo De Deus Porque eles já esperavam Já esperavam Um Messias E o Messias veio O Messias É Jesus Cristo Que outrora Muitas nações Não aceitam Mas serão enganados Vão aceitar o errado O certo Não aceitam Mas vão aceitar O errado No caso Seria Quem é o errado O anticristo Vai acontecer Isso aí Porque é bíblico Meu amado irmão É bíblico Tudo que eu falo Aqui Não é de mim É da bíblia Outrora O Messias É Jesus Cristo Que O tão esperado Enviado por Deus Já veio Ele veio Ele veio Deu sua vida Morreu na cruz do calvário Por você Por mim E por todos O que o aceitam Como senhor e salvador Da sua vida Para você ir até Deus Para você ir Até o senhor Nosso Deus É só através De Jesus Cristo Não há outro caminho É só Jesus Cristo Jesus Cristo É o caminho A verdade E a vida Ninguém Ninguém vai ao pai Se não for por ele Ele é o caminho Entenda Não é outro Não existe outro É só Jesus Cristo É difícil você entender isso aí Meu amado irmão Você quer Orar a Deus Ore Quer fazer um pedido Para Deus Peça Mas faça tudo Em nome do senhor Jesus Cristo Aceite a Jesus Cristo No próprio nome dele Ó senhor Jesus Cristo Eu estou orando Em teu santo nome Te aceito Como meu senhor e salvador Eu estava falando Dos problemas atuais Outra hora Covid Derribando muitas pessoas Levando pessoas a óbitos É ruim isso aí É terrível É triste para a nossa vida Cada dia que a gente liga a televisão Vê um problema É um problema de pessoa que faleceu Aí você vai para o Facebook Para tentar se livrar Chega lá Amigos Pior ainda Às vezes amigos Você perdeu Instagram Essas coisas todas aí Tantas coisas E a guerra entre os poderes do governo Eu vou falar de Brasil A guerra dos governos Que não dobram os joelhos Perante Deus E ficam com brigas aí Atrapalhando a vida da população É lockdown Acho que até agora Acho que já acabou né Em nome do senhor Jesus Cristo Parece que está meio amenizado Pessoas Glória a Deus Já estão tomando a vacina Já estão começando a se libertar Nos Estados Unidos Pessoas já estão tirando as máscaras O que é isso? É a bênção de Deus É Deus Nos dando mais uma oportunidade É Deus Nos dando mais uma segunda chance Nos avivando Nos dando a vida A vida em abundância Conforme diz no evangelho De João 10 O Senhor Jesus Cristo nos diz Eu vim para que todos tenham vida E a tenham em abundância Mas por outro lado Os acontecimentos por outro lado Que nos diz na parte O ladrão O ladrão salteador O bandido O ladrão vem se não para matar Roubar e destruir Mas o Senhor Jesus Cristo Veio para nos dar a vida E a vida em abundância Outra hora na passagem Na Bíblia No Antigo Testamento O Senhor Jesus Cristo Ele Junto com o Pai E com o Espírito Santo Ele nos diz Para o povo daquele tempo Ele diz Vocês estão diante de mim Eu tenho duas Palavras para dar para vocês Entenda bem Deste lado aqui Olha Eu tenho a vida para vocês E deste outro lado Tem a morte Mas eu falo para vocês Para que vocês possam escolher a vida A vida E o povo Lógico né Obedecendo a Deus As palavras de Deus Escolheram a vida Lógico né E o que nós temos que fazer hoje É isso Escolher a vida Por outro lado O Senhor também nos diz Na sua palavra Que o Senhor é maravilhoso Glórias sejam dadas ao nosso Deus E o Senhor Ele hoje Ele fala para nós A mesma palavra Para escolhermos a vida Vamos escolher a vida Meu amado irmão Vamos obedecer As leis do Ministério da Saúde Da OMS Do governo Vamos Se a gente puder Que tem muitas pessoas Que o trolo não pode Não pode ficar em isolamento Pessoas que não podem Ficar em isolamento Então Mas mesmo assim Meu amado irmão Minha amada irmã Vamos Tentar fazer Alguma coisa Em prol da gente mesmo Obedecendo Obedecendo As leis dos homens Também Que é importante Porque Toda autoridade Foi constituída por Deus Se eles estiverem fazendo certo Glória a Deus Se não estiverem certo Eles vão pagar para Deus A gente não tem Que se meter nisso Não A gente tem que fazer A nossa parte Obedecendo a Deus Mas Por outro lado Meu amado irmão O que nós temos que fazer É obedecer Buscar a Deus Orar Eu estava falando Eu estava pensando Puxa vida Nós estamos Aí justamente Nesses nossos tempos Com esse problema de Covid Levantando muitas pessoas Óbvio Por isso que eu falei para você Hoje dia 17 A gente viu Tanta notícia ruim Na televisão Desde ontem Que ontem foi Domingo Dia 16 Foi domingo Foi pessoas Pessoas famosas Óbitos Três ou quatro Pessoas Famosas Foram a óbito Entendeu Mas o que eu estou falando Para você Você é um privilegiado Porque Deus está te dando A vida Não vire as costas Para Deus Proteja-se Peça a Deus Ore Meu amado irmão Entre em oração Peça proteção A Deus Não brinque com isso Viu Não brinque com isso Deus ele nos dá vida A vida em abundância Deus nos protege Meu amado irmão Minha amada irmã Outra hora eu estava pensando Caramba A vacina chegou As pessoas estão tomando vacinas É Pessoas No século Que nós estamos agora No ano de 2021 Tem pessoas O que que acontece Pessoas com comorbidades Pessoas com comorbidades De 50 52 53 54 E por aí vai indo O que que estão fazendo Antecipando a vacina Para essas pessoas É oportunidade de vida É oportunidade de você Continuar Com sua vida E sua vida em abundância Porque Deus te deu A oportunidade É uma oportunidade Que Deus está nos dando Que maravilha Glórias Sejam dadas Ao nosso Senhor Então o que que nós passamos Puxa vida Nós estamos em tempos de 2021 2021 2020 foi aquela tragédia 2021 O rabo da covid Continua aí O rabo do bicho Vem aí Para tentar destruir Mas Deus está no controle Deus está no comando De tudo Só Deus tem o poder De repreender Esse maldito Vírus do inferno Só Deus Que tem todo o poder De matar De exterminar Esse vírus invisível Porque Coisas invisíveis O homem Não tem como Se proteger De coisa invisível Mas é Deus Que nos protege É Deus Que nos dá esperança É Deus Que nos dá o alimento É Deus Que nos dá o remédio Eu estava pensando Puxa vida A gente chega No nosso tempo O que mais aparece Você não vê Uma pessoa Não vê uma pessoa Que não diz Eu estou com comorbidade Vou tomar a vacina Porque eu tenho diabetes O outro Eu vou tomar Porque eu tenho comorbidade E eu tenho pressão alta Sabe E tantos outros tipos De peste De doença Do inferno Que está repreendida Meu amado Ore Dobre os seus joelhos Ore Só Deus tem poder Para exterminar Esses malditos Vermes De vírus De doença De você É só Deus Que tem todo o poder Entrega nas mãos Do Senhor Jesus Cristo Se liberte Em oração Deus cuida De você Mas você precisa Dobrar os seus joelhos Mediante a presença De Deus Aceitando Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Aceite a Jesus Cristo Muitos Muitas coisas Deus vai te proteger Ele já te protege Mas Deus ama demais Seus filhos Que somos nós Outrora Nós às vezes Não queremos saber Do nosso Pai Celestial Do nosso Deus Inventamos Deuses Para nós Não faça isso Não invente Deuses Para você Outrora Muitos adoram Artistas Muitos adoram Tantas coisas erradas Fazem Deuses Para si mesmo Que não tem poder Nenhum Mas meu amado irmão Não troque Deus Por nada Entrega tua vida Teu caminho Vá para os caminhos Do Senhor Peça proteção É o único modo Não tem como Gente Muitas igrejas Estão Com 25 30% De pessoas Indo para a igreja É E o que acontece Eu Geralmente Eu falo assim Entendeu Você precisa ir para a igreja Sim Você precisa ir para a igreja Ter comunhão com seus irmãos Adorar a Deus Buscar a Deus Na Santa Casa do Senhor Não importa a igreja O lugar de oração É como se fosse Uma sinagoga Nos tempos de Cristo Onde nós vamos lá Adorar E buscar o Senhor Nosso Deus Nós temos que ter um lugar Mas o que acontece Com esse momento De covid Muitas pessoas Que aceitaram O Senhor Jesus Cristo Estão até Abandonando Sua fé Estão se esfriando Conforme a palavra De Deus Nos diz Que no fim dos tempos Olha só Onde nós estamos No fim dos tempos A fé De muitos Se esfriará Mas meu amado irmão Dobre os seus joelhos Peça Para Deus Aumentar a sua fé Não dê moleza Para o inimigo De Deus Isso é tudo Obra dele Que está esfriando Você Busca Deus Dobre os seus joelhos Esteja Peça Peça O Senhor Jesus Cristo Ó Senhor Meu Deus Ó Senhor Jesus Cristo Ó Espírito Santo Aumenta Minha fé Para que eu não Possa cair Nesses tempos De tribulação Para que Minha fé Não seja Abalada Para que Aumente Minha fé Quem tiver a fé Do tamanho De um grão De mostarda Moverá montanhas Peça a Deus Para que Deus Aumente sua fé Não Rejeite a palavra De Deus Ela é o método Para você Viver Feliz Com Deus Aceite A Jesus Cristo É o momento Que você tem Não temos Outro jeito Meu amado irmão De levar a palavra De Deus Para você A não ser Através Da internet Através Do que você Está ouvindo É o momento O momento Hoje é esse Nós não podemos Fazer nada Fora Da internet Porque está difícil Nós só podemos Trabalhar Na evangelização Hoje Nos nossos tempos Através Da internet Então que você Faça uma reflexão Na sua vida Faça uma reflexão Na sua vida E entenda Que O que acontece Eu sou Seu grande amigo Sempre falo Eu sou seu Grande amigo Seu irmão Seu irmão Em Cristo Jesus Que Te traz Essa palavra De bênçãos Para a sua vida Uma palavra De conforto Ao seu coração Uma palavra De aceitação Ao nome Do Senhor Jesus Cristo O sangue De Jesus Tem todo O poder Para ti Libertar Dos teus pecados Clarear A sua mente Para que você Possa entender Que nós vivemos Em um mundo Tribuloso Um mundo Que muitas pessoas Não querem Saber de Deus Um mundo Onde as pessoas Querem Que não podem Na realidade Não podem Fazer o que Eles querem Mas que eles Acham Que podem Fazer o que Eles querem Vocês vejam Como é que estão As tragédias Acontecendo Quem está Roubando Quem é ladrão Está roubando Mais ainda Mas a palavra De Deus Nos diz Você que faz Isso Se corrompa Mais ainda Porque o julgamento Virá Mas você Que é santo Busca a santidade Cada vez Mais ainda Você fala Mas como que eu posso Ser santo Porque eu sou Pecador Claro Deus entende Isso Porque aquela Palavra Que Deus Diz Ele diz Assim Olha Que Deus Amou o mundo De tal maneira Que enviou Seu filho Jesus Cristo Para que todo Aquele que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Se Deus Amou o mundo De tal maneira Que enviou Jesus Cristo Imagina o mundo Como que é O mundo é terrível Meu amado irmão O mundo É pecador O mundo O mundo Somos Nós Nós que participamos Do mundo Somos nós Mas Deus Enviou Jesus Cristo Para nos livrar Nos libertar Nos dar a vida eterna Escrever nosso nome No livro da vida Foi isso Que o Senhor Nosso Deus Fez por nós Enviou O Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus Cristo Aceitou A tudo isso Por cada um De nós Por mim Por você Por todos nós Meu amado irmão A coisa é séria A coisa é Sabe É inexplicável O amor que Deus Tem por nós Outrora Nós Não entendemos Essa é a realidade Não entendemos Esse amor imenso Que Deus tem por nós Nós Na realidade Você veja bem Tantas coisas Que já aconteceram Tantas coisas Ao nosso ver Tantas coisas ruins Quantos amigos Nós perdemos Quantos amigos Nós perdemos Do nada Outra hora A gente abre O facebook Nossa Aparece a foto De um amigo nosso Perdemos Quantos famosos Essa semana mesmo Já foram Artistas Prefeitos Músicos Cantores Muitas coisas Já foram E a sua vida A sua vida Que é o importante Como que você Está com Deus Você acredita Na ressurreição Do que Jesus Cristo Voltará Para buscar O seu povo Buscar a sua igreja Com todo o poder E toda a glória Na trombeta Dos anjos Tocando o Senhor Vindo buscar O seu povo Buscar a sua igreja Buscar Aqueles Que o obedeceram Aqueles que aceitaram A sua palavra Aqueles que foram Obedientes Ao Senhor Jesus Cristo Outra hora Somos pecadores Mas fomos lavados E remidos No sangue De Jesus Cristo Vamos estar De vestes Brancas Diante da presença Do nosso Rei Diante da presença Do nosso Deus No céu Meu amado irmão É uma igreja Uma igreja poderosa Uma igreja de adoração Onde nós vamos dobrar Os nossos joelhos E estarmos diante Da presença Daquele que vive Para sempre Aquele O alfa O ômega O início E o fim O todo poderoso Nosso Deus E o Senhor Jesus Cristo Nosso advogado Hoje Será o nosso juiz É glória É maravilha É visão É o esplendor Da glória De Deus Que brilha Mais Do que o sol Oh Quem somos nós Somos pó Deus nos formou Somos pó Assim que diz o Senhor Que pó Meu Deus do céu Viu Oh Senhor Meu Deus Que pó Que nós somos Pó rebeldes Pó desobedientes Outrora chance Que Deus nos dá De vivermos eternamente Com Ele Largando esse mundo Imundo Essa vida Pecaminosa Ou aceitando Vivendo A palavra De Deus Nas nossas vidas Meu Deus A glória De Deus Você jamais Imaginaria Como seria Como você Ter uma Uma visão Do céu Uma visão Do trono De Deus Os 24 Anciãos Das 12 tribos De Israel Dos 12 discípulos E tantos Os outros As orações Dos santos Os santos Que foram exterminados Senhor Quando tu vai fazer Justiça O sangue Clama Deus Deus calma Ainda Ainda não é tempo Ainda não é tempo Quando chegar o momento O evangelho Não merecemos Não merecemos Lógico Não merecemos Ganhar nada A misericórdia Por isso Por isso que nós temos Que estar aptos A obedecer Os ensinamentos De Deus A palavra De Deus E todos Os seus Mandamentos Temos que ser Justos Perante a presença De Deus A Deus Ninguém Engana Qual é O seu presente Deus Ele é tão misericordioso Que ele nos diz Qual é o nosso presente O que nós vamos Ganhar Então vamos Ganhar A vida eterna Que nós vamos ganhar Não merecemos Mas Deus nos dá Mediante a obediência Estarmos Firmes Com Deus Ide por todo mundo E pregai o evangelho A todas as nações Aquele Que crê E for batizado Será salvo Será salvo você Tua casa Tua família Você é responsável Por tua causa Por tua causa E por tua casa Por tua família Meu amado irmão Minha amada irmã Você é responsável Pela salvação Dos seus filhos Levem seus filhos Para a igreja Eu sei que o momento Muitos pastores Até pedem Para a pessoa Ir para a igreja Para não cair Para não perder a fé Vão para a igreja Mas Nós temos Mais de 2.500 pessoas Indo a óbito No Brasil Hoje Nos dias de hoje Fica difícil A gente fica com medo Até de ir para a igreja Principalmente Como eu falei O presente Que o mundo Nos dá Hoje É uma má alimentação Para que você Fique com diabetes É uma má alimentação Para que você Tenha pressão alta A indústria da farmácia Ganha muito dinheiro Com isso E jamais Você vai ter Como se livrar disso Só um Objetivo Na tua vida Você tem que ter Para você se livrar Disso É você se entregando Nas mãos do Senhor Nosso Deus Porque ele tem Todo o poder E peça Para Deus Cuidar da sua vida Da sua saúde Entrega a tua saúde Nas mãos de Deus Para que ele Possa cuidar De você Não acredite No mundo Com essa Má alimentação Açúcar Leite condensado Tudo Coisas de ruim Que é tudo misturado Leite que não é leite Esse leite de caixinha Não é leite São coisas que você Às vezes Come E não está sabendo Gente procure comer Coisas mais natural Coisa natural Não tenha preguiça De fazer seu alimento Coma coisa natural Vai ser bem melhor Para a sua saúde Para os seus filhos Essas bolachas recheadas Cuidado com essas açúcares Não dê açúcar Para o seu filho Muita não Desse jeito não Eu sei que é gostoso Mas o futuro Gente É o futuro Por isso que acontece Hoje em dia O que está acontecendo Você não vê uma pessoa Com mais de 40 anos Que não tenha diabetes Que não tenha pressão alta Deus me livre Pelo amor de Deus Que Deus possa nos proteger De todo o mal Deus ele já nos protege Ele já nos presenteia demais Nos dá tudo Alimento Tudo que nós precisamos Deus nos dá Mas infelizmente Tem a indústria da alimentação Que acaba com nossa saúde A realidade é Você tem que fugir Tem que fugir Procurar fazer Não tenha preguiça Não tenha preguiça Tem muita gente Que come miojo Todo dia É veneno Cuidado Miojo é veneno Tem que tomar cuidado Gente Na sua alimentação Vê o que O problema não é o que sai Da boca É o que entra Ou o que entra Ou o que sai Entendeu? A palavra de Deus Te diz Toma cuidado Na sua vida Que Deus possa te proteger De todo o mal Entrega teu caminho Ao Senhor Confia nele E tudo mais Ele fará Ao preço da carne A gente não tem como Comer carne Não Entendeu? Estão usando a terra do Brasil Para plantar Para exportar E criar gado Aqui Desmatando Criando gado E a carne Você está comendo carne? Você é brasileiro Está comendo carne? Não Está indo embora Para outro país Nós só estamos servindo De cobaia Aqui no Brasil Porque Criam Desmatam Abrem Terras Criam Milhares de gados E a carne Vai para outro lugar Brasileiro mesmo Não come carne Quem vai pagar 40 reais Num quilo de carne? É uma injustiça Do governo Eu acredito nisso Entendeu? É a injustiça Do governo Não tem Não adianta Um governo Ou outro Que ficam Idolatrando Essas coisas Não adianta Governo Não adianta Entendeu? Governo tem que dobrar os joelhos Perante a presença de Deus Também Governo Todas as autoridades Tem que dobrar os joelhos Mediante a presença de Deus Porque Quando Deus Quando nosso Senhor É o rei da cidade O rei da terra O rei do país O povo vive feliz Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Mas Falta muita coisa ainda O povo precisa O povo da alta Que eu estou falando Porque As pessoas simples Buscam a Deus O Senhor Jesus Cristo Quando veio no mundo Ele veio para os simples Ele falou que ele veio Para os exterminados Os isolados Os doentes Os prostitutas Os ladrões Todo esse tipo de gente Que era excluído Da sociedade Foi para esses Que Jesus Cristo Veio também Meu Deus do céu Não é difícil entender Então nos nossos tempos Nós estamos passando Apertos Dificuldades Em meio a pandemia Até a palavra do Apocalipse Nos diz Que tudo O que aconteceria Nos tempos Antes da volta De Jesus Cristo Era Tudo A preço De Um dia de trabalho Que diz né O que acontece Você trabalha Você vamos supor Assim Um ajudante De pedreiro Ganha isso 80, 100 reais Com esses 80, 100 reais Você vai comprar Um quilo de farinha É Um quilo de farinha É bíblia Está no Apocalipse Mas Meu amado irmão Minha amada irmã Vamos orar Vamos pedir a Deus Para que Dê calmaria Dê paciência Que Penete no coração Desses nossos governantes Para que tenha mais misericórdia Do povo Tem gente passando fome Gente A minha preocupação é essa Ainda bem que existe ONGs que ajudam ONGs né Que ajudam Viu Mas Que Deus possa Realmente Abençoar o seu povo Aqueles que o buscam Se você busca a Deus Se você entrega a tua vida Ao Senhor Jesus Cristo Entrega o teu coração Para Deus Nada vai te faltar Porque No Salmo 91 Nos diz Entrega teu caminho Ao Senhor né Confia nele Tudo fará No versículo 10 Do Salmo 91 Nos diz Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua casa Porque Deus Ele manda os seus anjos Para cuidar de você Para que teus pés Não tropecem No Salmo 23 Ele nos diz Que o Senhor O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Nada gente Sabe o que é nada? É nada Não vai te faltar nada O Senhor tem que ser O teu pastor verdadeiro O pastor verdadeiro É Deus É Jesus Cristo Na sua vida Com a fé Do Espírito Santo Dos nossos corações Porque ele é o Consolador Que Deus Jesus Cristo Enviou Para estar Conosco Hoje nós temos Hoje nós temos a presença Do Espírito Santo Nas nossas vidas Confia no Senhor Entrega teu caminho Ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Meu amado irmão Minha amada irmã Eu sou seu grande amigo Seu irmão Em Cristo Jesus Lanterlins Que está aqui Usando esse meio Eu sei que muitos pastores Poderiam estar fazendo Esse trabalho Que eu estou fazendo Mas às vezes Nós estamos isolados Entenda Nós estamos isolados Estou no meu estúdio Outros pastores Não tem como fazer isso Às vezes nem sabem Tem o dom da pregação Tem o dom da palavra Que para a glória de Deus Eu admiro demais Esses pastores Que entregam sua vida Nas mãos do Senhor Jesus Cristo Estão aptos A pregar a palavra de Deus E outrora eu Que nem sei falar direito Tudo bem que eu Era locutor no mundão Locutor de rádio No mundão Essas coisas aí Mas não tinha aptidão Não tinha o dom da palavra Não tinha nada Mas Deus ele vai me concedendo Mediante tantos problemas De epidemia Tanto problema que Você não pode nem sair de casa Como você vai falar de Deus Como você vai evangelizar Através da internet E Deus me deu essa condição De fazer esse trabalho Apesar de ser irmão Deus me deu a condição Enquanto muitos pastores Não tem como fazer isso Por outro lado Eu gostaria que eles Tivessem condições Porque eu assisto cultos Na internet Assisto os pastores Assisto muitas coisas Estudo bíblico A gente tem que estar interagindo Para nossa fé Não ser abalada Aumentar a nossa fé Meu Deus Mas para a glória de Deus Como Deus me concedeu E me permitiu De fazer esse trabalho Eu vou fazer Claro É como se eu estivesse Indo para evangelizar O id de Jesus Cristo O id é esse Não importa como Deus não está me dando Essa condição Eu vou fazer Vou falar Vou trazer uma palavra De conforto para você Uma palavra de esperança Conforme diz o nosso programa Bom meu amado irmão Minha amada irmã Que Deus continue Abençoando sua vida Faça uma reflexão Aceite a Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Da sua vida É o nosso momento Hoje o nosso momento É esse Ouvir a palavra de Deus E aceitar Ao Senhor Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Da sua vida Porque Ele está voltando Ele está voltando Para te buscar Meu amado irmão Para buscar a sua igreja E levar para o céu Para reinar com Ele Assim foi o que Ele nos disse E a palavra de Cristo A palavra de Jesus Cristo É verdadeira A palavra de Jesus Cristo Passarão os céus E passarão as terras Mas as suas palavras Jamais irão de passar Um bom dia para você Na santa e gloriosa Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou seu grande amigo Seu irmão em Cristo Jesus E agradeço você Por ter ficado comigo até agora Um bom dia para você E até o próximo vídeo Tá bom Deus abençoe você Só vou fazer um pedido para você Inscreva-se aí no canal Ajuda a gente Tá bom Clica aí no sininho Inscreva-se Clica no gostei Você me ajudando O Youtube também Me ajuda Tá aumentando bem As nossas visualizações E as nossas inscrições Mas eu preciso de você Tá bom Meu amado irmão Minha amada irmã Você que ficou comigo até agora Obrigado Que Deus abençoe você Até o próximo vídeo Tem mais dois vídeos aí Se você tiver um tempo Que eu vou assistir Tá bom Clica em qualquer um Desses dois aí E assista Paz do Senhor para todos E até o próximo programa Tchau, tchau Vida de amor Vida de amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau